Se não é o Jamais Cheio Está concorrendo com o Brad e o Jamais Cheio Aqui está o Tori Filipe o diretor do Joker 1 e 2 Não, não, não Esse é Joaquim Fenix O ator Olha o Joaquim Fenix And Delaware World Premier com athe Jokers Gaga chegou O que é Gaga? Gaga chegou Aqui eles estão Então ele parece Muito fit Hoje Eu acho que ele Há tomado A medicina Eu acho que ele não sabe Mas porque Ele estava muito frio Há um tempo atrás E não Há Não passaram Tão muito tempo Que ele conseguiu Para perder 20 lb E a senhora Gaga chegou Mas eu não consigo ver Eu ainda não consigo ver Mas ela já chegou Mas ela já chegou Olha o que está gritando Eu vou falar Não tão alto Porque Eu vou Ele O que está Ele mudou Ele mudou E não Ele mudou Ele mudou Ele mudou Ele mudou Ele mudou O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL